Eu começaria por assinalar que estamos em julho, estamos em julho e o que temos neste momento é que os concursos anuais da Direção-Geral das Artes ainda não têm publicados resultados, é que os concursos pontuais do primeiro semestre ainda não foram pagos nem contratualizados, que sabemos que neste momento, e foi afirmado pelo Sr. Ministro, que não vão abrir pontuais para o segundo semestre, temos que há concursos no Instituto de Cinema e Audiovisual pendurados e que não acabam desde 2009, não sabemos ainda resultados dos concursos documentários e primeiras obras, o ICA, que é financiado por uma taxa de publicidade, não há quase dinheiro nenhum no Estado do Cinema, tem visto o seu orçamento a decrescer porque o mercado publicitário tem decrescido e a Sra. Ministra prometeu que ia intervir sobre isto e até agora nada, e portanto, eu repito, estamos em julho. O Ministério da Cultura não avança, o Ministério da Cultura está parado. A única coisa que aconteceu foi que o Ministério da Cultura, no último mês, inventou um artigo 49, perfeitamente absurdo, no Decreto-Lei 72-A, que ainda ninguém nos disse quem é que teve a ideia abstrusa de tal artigo, que dizia que o Ministério da Cultura, que já não faz nada e que não está parado, nem sequer ia cumprir os contratos. E portanto, a única boa notícia que temos aqui é a seguinte, afinal o Ministério da Cultura vai cumprir os contratos, a Direção-Geral das Artes e do ICA, e afinal o Ministério da Cultura percebeu que se calhar tem que negociar o fundo de aquisição de obras para que as instituições não parem, e nomeadamente a Fundação de Serralves, e eu aconselho a Sra. Ministra há um dia informar sobre as diferenças entre a Fundação de Serralves e a Coleção Berardo, sendo que é verdade, eu não subscrevo o modelo de gestão nenhuma delas. Mas não subscrever o modelo de gestão não significa querer que as instituições culturais portuguesas se afundem na irresponsabilidade e nem consequência dos atos do Ministério da Cultura. Mas, o que não sabemos hoje aqui é como é que vão ser pagos os recuos que entretanto o Ministério teve. Porquê? A pergunta que eu lhe fiz há pouco e que ficou a ser resposta é a pergunta mais importante. Porque a Sra. Ministra, em todo este processo, teve a atuação que eu achei mais insultuosa de todas, e já nem falo de afirmações do género, eu nunca fui subsidiada porque fui contratada, e do que o setor cultural achou desse tipo de afirmações vindas de uma Ministra da Cultura, mas uma das hipóteses que a Sra. Ministra pôs foi que não se pagava agora e pagava-se em 2011 o que faltava. Foi, aliás, uma proposta concreta que a Sra. Ministra da Cultura chegou a fazer ao setor de cinema. E, portanto, o que nós queremos saber é os contratos que vão abrir, os que falta abrir, os que falta pagar, que montantes é que vão ter? Porque podemos estar a correr o risco de agora parecer que está tudo a ser cumprido, e, na realidade, estarmos a pagar isso mais para a frente e, portanto, estarmos a paralisar os processos mais para a frente. Para que se perceba do que estamos a falar, o Ministério da Cultura tem metade do orçamento do que o Governo português achou por bem pôr no Banco Privado português. É disso que estamos a falar. E os criadores, os produtores, os técnicos, todos os profissionais do setor cultural, vivem como todas as outras pessoas, um IRS agravado, um IVA agravado, cortes nas prestações sociais, tanto solidariedade não falta. Vivem também a perda de nervos de privados. E a Sra. Ministra da Cultura, mantendo o registro de insulto, disse aqui hoje que o Teatro Nacional São João perdeu o apoio da REN. Oh, Sra. Ministra, não perdeu o apoio da REN por incompetência, certamente. Peço de concluir, Sra. Com certeza. A Sra. Ministra sabe que quando o financiamento público decresce, os privados também saem, porque os privados só estão quando o financiamento público garante a implantação das instituições do ponto de vista nacional e internacional. E quando os privados estão mal e o público também se retrai, aí obviamente ficamos com zero. E portanto a pergunta mais importante hoje é, tem garantias de montantes acrescidos para as instituições culturais e para os concursos, instituições culturais geridas diretamente pelo Estado, ou financiadas diretamente pelo Estado, e também para os concursos de apoio para 2011 e para o fim deste ano, ou na realidade vamos estar a pagar a prazo em 2011, o que este ano se tentou disfarçar?